Oi pessoal, aqui é a Laís, canal Entre Histórias, e hoje nós temos uma dica de livro. Eu já falei desse livro no meu vlog 24 horas, maratona 24 horas, eu vou deixar o card aqui pra vocês, mas eu achei que valia a pena fazer um vídeo sobre ele, trazer mais dele aqui no canal, e eu estou falando dessa pequena belezura aqui, que é Coraline, do Neil Gaiman. Esse livro veio numa edição perfeita da editora intrínseca, que eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Já deu pra ver como esse livro aqui, ele tá numa edição maravilhosa, né? Eu gostei muito, 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 muito dessa edição, e foi muito rápido de ler. Eu li ele na maratona, eu li, sei lá, em uma hora, uma hora e meia. Ele tem duzentos e pouquinhas páginas, mas ele tem muitas ilustrações, ele tem duzentos e onze, eu acho, duzentos e vinte e três, mas ele tem muitas ilustrações, então acaba saindo bem menos páginas realmente. Aqui, obviamente, nós vamos ter a história, então, da Coraline. Ela é uma garota que mora com os pais, eles estão numa nova casa, e ela é um pouco entediada, digamos assim. Ela é um pouquinho entediada, e ela acaba querendo ver melhor as coisas, fuxicar melhor e conhecer tudo. Até que ela encontra uma porta nessa casa que não tem saída pra lugar nenhum. Ela é uma porta, mas tá trancada, e tecnicamente seria uma parede do outro lado, então não teria nada. Mas ela fica um pouco curiosa, e de alguma forma ela descobre, acaba descobrindo, que essa porta leva pra um outro mundo, né, quase um portal, ela leva pra um outro mundo. E a Coraline, muito curiosa, vai vendo o que que é, e é um outro mundo quase igual o dela, mas diferente, de forma oposta, digamos assim. É uma cópia do dela, mas com algumas diferenças. E lá ela encontra o outro pai, ela encontra a outra mãe, ela encontra os outros vizinhos, que eles, tecnicamente, são os mesmos, mas não são. E uma das principais diferenças é que no lugar dos olhos, eles têm botões. Botões, gente, no lugar dos olhos, olha só. É uma das principais diferenças. E eles querem muito que a Coraline fique ali, eles querem que ela more com eles, porque eles amam ela e vão deixar ela fazer tudo o que ela quiser, mas isso começa a se tornar um pouco macabro, né. Pra mim, macabro desde o início, mas ela vai sentindo também que isso começa a se tornar um pouco macabro. Só que quando ela volta, tem um pequeno probleminha, assim. Quando ela volta, tem um pequeno probleminha. Os pais dela meio que desapareceram, os pais verdadeiros meio que desapareceram. E agora a Coraline precisa fazer alguma coisa pra voltar pro mundo dela e, ao mesmo tempo, trazer os pais dela verdadeiros de volta. Então, ele é um livro que tem essa pegada meio de terror. Ele foi escrito pras filhas, do Neil Gaiman, né. Ele fala, eu comecei a escrever pra uma filha e terminei pra outra. Mas era já com essa ideia de história de terror. E tem mesmo isso, essa pegada macabra. Eu sempre achei... Do desenho que eu assisti, eu já achava meio macabro, né. Coraline. E agora, lendo, tive essa pegada. Mas, sim, gostei demais, demais, demais dessa leitura. E dessa edição, eu achei simplesmente perfeito. Ele tem algumas frases muito boas, umas sacadas muito boas. Então, quem curte uma história bem fácil de ler, mas que tenha essa pegada mais macabra, digamos assim, vai curtir Coraline. Vale super a pena. Essa foi a dica de hoje. Como eu falei, eu já tinha lido esse livro no vlog 24 horas. Vou deixar o card pra vocês aqui. E falei dele, mas eu achei que vale uma resenha específica. Porque tá perfeita essa edição. Perfeita mesmo. E é uma história muito boa. Pra quem curte essa pegada de um terror, digamos assim, vale, vale super a pena ler Coraline. Deixa aqui o seu comentário se você já leu Coraline, se gosta da obra, se já viu o filme, o que vocês acham dessa obra. Deixem nos comentários pra gente conversar, a gente papear um pouquinho por aqui. Se você é novo, se inscreve. Vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura. Deixa o seu joinha, que isso é muito importante. Ajuda o canal a crescer. E se você ficou interessado em Coraline, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra você dar uma olhadinha, dar uma conferida se realmente vai valer a pena pra você. Não paga nada mais por isso, mas ajuda o canal a entre histórias. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!